Capricórnio, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, o que está sendo exigido de você ao seu redor ou dispersa, tente manter seu curso, a fadiga o deixa mais lento em nível muscular, você tem horas de sono atrasado que terá de recuperar antes de começar com mais disposição, este é um bom dia para falar francamente, você não conseguirá suportar mais restrições, seu cérebro sobrecarregado merece e exige descanso e descanso, coma vegetais, vocês estarão mais próximos do que nunca, mas não deixe de ser diplomático mesmo assim, você estará em ótima forma e terá coceira nos pés, você pode tirar o máximo proveito disso fazendo exercícios físicos, humor, os sonhos se alternarão com a necessidade de ação, essa combinação empolgante o tornará inacessível hoje, você avançará mais rápido e muito melhor se seguir sua própria criatividade pessoal, sem se comparar com os outros, não se sinta culpado, você realmente precisa se concentrar em si mesmo e em suas próprias preocupações, amor, a paz de espírito de seu parceiro preocupa, não adianta abaixar a cabeça, nem sempre é possível concordar, admita isso e tire um tempo para você, você está ansioso para dar uma olhada mais de perto nos alicerces de sua vida amorosa, leve o tempo que for necessário sem se apressar em tomar decisões de longo alcance, este é o momento para uma discussão profunda com seu parceiro, terceiro, uma discussão que você teve no passado vem à tona, chegará a hora de chegar ao cerne da questão com seu parceiro para resolver as coisas de uma vez por todas, dinheiro, mantenha sua disposição para relacionamentos apesar das decepções, você precisa manter um equilíbrio entre disposição e prudência, não desanime com o excesso de detalhes chatos ao seu redor, pois isso não durará muito, a sorte está do seu lado e não há ameaça de tormento ao seu redor ou do que você teme, trabalho, sua mente está em outro lugar, longe do trabalho, não se preocupe com o trabalho pesado hoje, você deixará o que precisa fazer para amanhã, certifique-se de não adiar isso para sempre, você terá de fazer um esforço para manter a cabeça fria, você está muito emotivo para julgar a situação com lucidez, tenha um bom dia capricórnio, até amanhã.